Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou mostrar como ficou a minha apostila pós-edital do concurso de professores de educação infantil e ensino fundamental da Prefeitura de Santo André e também como você pode começar a estudar para esse concurso. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, a apostila que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, o valor dela ficou em R$30,00, PIX ou Depósito Bancário, as formas de pagamento, meu horário de atendimento de segunda a sexta das 13h às 21h, de manhã eu estou em sala de aula, então dá para me atender, e também atendo aí aos finais de semana, beleza? E antes de mostrar como ficou a minha apostila, eu vou mostrar uma coisa que vocês adoram, que eu faço aí na maioria dos concursos quando sai o edital, que é o edital esquematizado para esse cargo de professora de educação infantil e ensino fundamental. Então eu vou diminuir aqui a minha tela para mostrar para vocês. Aqui na tela eu estou com o edital esquematizado, que eu fiz para a Prefeitura de Santo André, daí tem algumas informações básicas aí do concurso, que é o cargo de professor de educação infantil e fundamental, total de vagas, 50 vagas, algumas pessoas ficarem em dúvida, professora Jéssica, cadê a cota afrodescendente? Não tem, a cota é só para pessoas com deficiência, são 47 vagas na ampla concorrência e 3 vagas PCD. Ah, mas é lei, por que que não tem? É assim, a lei para concursos públicos é obrigatório para concursos federais, certo? Para concursos municipais e estaduais, daí vai de acordo com o estado ou com a prefeitura. Então não são todas as prefeituras que têm uma lei que garante a cota de 20% para candidatos negros e pardos. E no caso de Santo André, não tem essa lei, certo? Até o total de vagas são 50, que a gente sabe que chama muito mais, o último concurso chamou 1.200. As inscrições só vão começar 31 de março e vai até 4 de maio. Prova prevista para 18 de junho. Como também tem aqui a remuneração, que é R$23,43 por hora, uma carga semanal de 30 horas semanais. Eu já falei aqui o salário, que vai tirar no final do mês os benefícios na análise do edital de ontem, que eu vou deixar também na descrição do vídeo. Assim como também vai ficar na descrição do vídeo, para download, esse edital esquematizado. Vai estar em formato Word, para você editar, certo? E é gratuito, beleza? E se você quiser ajudar o canal com alguma doação de qualquer valor, também na descrição tem meu Pix, tem minha conta, se você quiser ajudar, beleza? Mas na maioria dos concursos aí, eu sempre faço esse edital esquematizado gratuito, para ajudar vocês a se organizarem para o concurso, certo? E como eu falo aqui, geralmente, principalmente os concursos da Unesp, lá no edital, vocês vão ver, deixa eu até voltar aqui no edital, que antes de aparecer os autores lá nos conhecimentos específicos, tem esses temas aqui. Então, conhecimentos específicos, direito à educação, função social da escola, gestão democrática, projeto político-pedagógico, cultura digital, uso das tecnologias, educação infantil, tem vários temas aqui. E esses temas, eles já estão englobados nos autores, certo? Então, não precisa colocar temas e depois vir com os autores, você precisa casar os temas com os autores, assim também com a legislação, né? Daí, voltando aqui para o edital esquematizado, daí eu coloquei aqui os temas. Igual eu fiz, por exemplo, com a São Bernardo, né? Daí, por exemplo, no tema Concepções de Educação e de Escola, Tendências Pedagógicas e Práticas do Professor Polivalente, tem o livro do Delatai, Oliver e Dantas, Teorias Psicogenéticas em Discussão, Thelma Reis, com o diálogo entre ensino e aprendizagem. Se eu falar aqui, por exemplo, de Gestão Democrática, tem o livro aqui da C-Linguagens, da Ima Passos, os três artigos do Vitor Parro da Fonseca. Quando eu falo aqui também de Currículo e Trabalho Docente, tem aqui o livro da Carvalho, Eliana Carvaleiro, Antônio Moreira, Avalidização e Letramento, Emília Ferreiro, Magda Soares, Educação Matemática, Nobel Paniza, Direitos Humanos e Diversidade e Benevites, Docência e Identidade Profissional, Paulo Freire, professora Cíntia, não, Lopes, Silman de Oliveira, Luciano Osteto, EJA, com a legislação específica da EJA, Cultura Digital, tem aqui Cezerão, Carvalho, quando eu falo aqui de Infâncias e Culturas Infantis, Paulo Fouche, Maria Carla Barbosa, Bazedas, e assim por diante. Então, todos os temas aqui que estão na bibliografia, eu casei com os autores da bibliografia, certo? Todos aqui, autores e legislação também, beleza? E também aqui a legislação local, que no caso é o Plano Municipal de Educação, o Estatuto do Magistério, e também o Currículo Municipal de Santo André. Aqui nos conhecimentos gerais, eu coloquei aqui para você esticar, então quando você estudar, você esticar, já estudei, e depois eu também posso lembrar para revisar, é importante, Ah, eu vou ver hoje crase, vou ver hoje 17 de março, e não vou ver nunca mais, quando chega lá em 18 de junho, na hora da prova, qual que é as regras da crase mesmo? Quando tem crase, quando não tem. Lógico que você não vai lembrar, por isso que eu sempre falo aqui no canal, desde o ano passado, faça revisões, revisões passadas, por exemplo, Ah, estudei hoje crase, amanhã eu reviso, depois eu reviso no final da semana, e depois aqui 15 dias, depois daqui um mês, mas sempre vai revisando, e não é, Ah, vou ler todo o PDF, ou então se eu estou fazendo curso, vou ver toda a videoaula de novo, não, a partir dos seus próprios resumos, seus próprios materiais, seja resumos descritivos, flashcards, que são cartões de perguntas e respostas, que você também pode fazer no aplicativo Anki, mapas mentais, ou áudio que você grava para você mesma, ou uma conversa mesmo com a amiga, ou em grupos, de estudo, enfim, você precisa arranjar uma forma melhor de montar seu próprio material, para você depois poder fazer resumos, outra coisa bacana também, fazer muitas questões, e fazer um caderno de erros, para você voltar aí nos seus erros, porque você errou, também saber porque acertou, isso também é uma forma de revisão, então aqui em conhecimento gerais, eu coloquei toda a parte de língua portuguesa, para você ticar, matemática, noções de informática, que aqui é parecido com o São Bernardo do Campo, só em informática que muda, é que aqui não está cobrando, por exemplo, Google Meet, Google Formulários, é apenas o Windows, e o pacote Office, e a questão do correio eletrônico, que está cobrando, até aqui no final, por que eu vou disponibilizar em Word, para vocês, para vocês poderem editar, porque aqui no final, eu coloquei uma tabela, para você colocar o seu cronograma de estudo, porque outra coisa importante, ah, vou começar a estudar na próxima segunda-feira, porém, eu não sei o que eu vou estudar, ah, será que eu estudo português, será que eu estudo informática, será que eu estudo algum autor, você tem que saber o que você vai estudar no dia, daí, eu comecei a primeira semana aqui, uma sugestão, estudar uma hora de português, uma hora de conhecimentos específicos, uma hora de legislação, no dia seguinte, na terça, revisar aquilo que eu estudei, aí depois, matemática, conhecimentos específicos, legislação, e conforme os dias vão passando, está aí organizado, daí você pode editar, ah, não tenho três horas, só tenho duas, daí você exclui aqui alguma matéria, domingo também é importante estudar, principalmente fazer a revisão da semana inteira, e também questões, treinos, também treino de redação, né, e aqui tem as linhas que você pode completar, e também inclui mais linhas até a data da sua prova, beleza, daí você monta aqui, de acordo com as suas necessidades, certo? E agora, eu vou mostrar para vocês, como ficou a minha apostila, certo? É, só fazendo adendo aqui, no vídeo de ontem, eu falei que não seria cobrada a BNCC, sim, a BNCC está na bibliografia, porque é tanta coisa, né, eu bati o olho, acabei não enxergando a BNCC, e na hora da atualização, eu vi realmente está cobrando a BNCC, tá? Outro ponto importante, é, pessoal, que comprou a apostila de Itapevi, que é a Banca Munesp também, a maioria dos autores, é, são os mesmos, mas alguns não, esses aqui, que estão aparecendo na tela, em verde, são os autores que não tem lá em Itapevi, ok? Também a outra diferença, é claro, vai ser a legislação municipal, ou então, você tem a apostila do ano passado, de Francisco Morato, que dos 44 autores que eu contei aqui, 21 caíram em Francisco Morato, então, não vai servir toda a apostila, mas grande parte vai te servir, né? Alguns autores também caíram em São Bernardo, mas não foram todos, certo? Então, tem aqui algumas diferenças, sim, tá? Itaistenso, são 43 autores, tanto que a apostila, ela ficou com 626 páginas, muito mais páginas, do que no pré-edital, porque no pré-edital, eu segui o edital de 2019, e cobrou muito menos autores e legislação, fora que aqui também está cobrando, o currículo de Santo André, e também está cobrando noções de informática, então, para esse concurso de 2023, tem muito mais coisa sendo cobrada, do que o último concurso de 2019, então, a apostila ficou maior, mas mesmo assim, tá bom, gente, porque assim, eu faço no formato digital, ela é em PDF, não é impressa, embora esteja uma formatação que você possa imprimir e encardenar, mas ela é feita para ser digitada, então, você consegue ler no seu celular, no seu computador, no seu tablet, está em uma fonte aqui grande, bacana, para você ler, ela não é coluna dividida, então, você não precisa ficar dando um zoom, indo e voltando, é, tudo numa coluna só, entendeu? ó, aqui um exemplo, portanto, ela é para ser digital, mas nada te impede de te imprimir, você imprimir no frente inverso, vai dar 300 e poucas páginas, que é a mesma coisa que uma apostila de banca, então, a apostila não está grande, está aqui o sumário, a apostila ficou com 626 páginas, tem sumário, tem numeração, no celular, no computador, você clicando em cima, já é direcionado para, onde você quer, por exemplo, página 49, assim, linguagens da criança, aqui já direciona, a maioria dos autores e legislação, vai ter aqui questões, é, para você fazer, com o gabarito aqui no final, a apostila, a capa dela, é, já tem as informações, que contém, tudo que está sendo cobrado na bibliografia, então, é conhecimento específico, que é o resumo de todos os autores e artigos, legislação nacional e municipal, língua portuguesa, matemática, informática, redação, é, questões, né, que eu já mostrei aqui, e provas anteriores da banca BUNES, porque eu vou mandar a parte, não está aqui na apostila em PDF, eu vou mandar a parte, um link do Google Drive, no qual tem uma pastinha, com várias provas da BUNESP, certo, aqui também tem um aviso de direitos autorais, então, por favor, não compartilhe, não rateie, porque a apostila, é, de uso individual seu, e o valor simbólico arrecadado, é para a continuação do canal, aqui no YouTube, pois o mesmo aqui, não é monetizado, também tem a legislação, por exemplo, a LDB, que eu sempre falo aqui para vocês, eu não coloco toda a LDB, e sim só os artigos que mais caem com cursos e pertinentes ao cargo, esse cargo vai dar aula tanto na educação infantil, quanto no fundamental, como na EJA, então, preciso colocar aqui, educação técnica, e sim o superior, certo, da parte da LDB, né, outro ponto importante, aqui, da legislação, é a legislação municipal, então, voltando aqui, no sumário, eu coloquei aqui, o currículo, de Santo André, que é a novidade, desse ano, né, documento curricular, da rede municipal de Santo André, aqui, eu coloquei a parte interditória, como é, como é que funciona, esse currículo, algumas pessoas estão em dúvida, no edital, tem um link, tá, do site, são três PDFs, o primeiro, é uma parte introdutória geral, desse currículo, o segundo, é o currículo, de educação infantil, e ensino fundamental, e o terceiro, é o da EJA, da educação de jovens e adultos, então, eu coloquei aqui, a parte introdutória, os pontos principais, da parte introdutória, desse primeiro PDF, depois, eu coloquei, o segundo PDF, que é a parte, da educação infantil, ensino fundamental, que vamos dizer assim, a parte, diversificada, desse currículo, de, Santo André, tá, pontos principais, é, o que é educação infantil, por exemplo, para Santo André, a questão da avaliação, documentação pedagógica, e a mesma coisa, também, para, o fundamental, agora, ah, os códigos da BNCC, ou as atividades, que vai dar, em língua portuguesa, em história, ou em ciências, não coloquei, por quê? Porque é igualzinho, a BNCC, é um control C, control V, da BNCC, daí, essa parte, você vai encontrar, no resumo, da BNCC, que eu coloquei, aqui também, na apostila, então, aqui na apostila, vai ter o resumo, do português, dos anos iniciais, que está lá, na BNCC, de história, geografia, de matemática, de arte, ciências, e da educação infantil, também, certo? Eu só coloquei, os principais pontos, desse currículo, as partes, assim, vão ser diversificadas, da BNCC, certo? Também, na apostila, tem a parte, das dissertativas, da redação, então, eu explico, como estruturar, aqui, a redação, do exemplo, também, de redação, os critérios, de correção, da UNESP, tem também, a língua portuguesa, tudo que está sendo cobrado, matemática, matemática, também, vai ter questões comentadas, da UNESP, deixa eu, vim aqui, para matemática, aqui, matemática, noções de informática, também, inclusive, com imagens, aqui, de telas, para ficar mais, didático, para você, estar estudando, as noções de informática, e, para quem comprou, a apostila, pré-edital, eu já coloquei, no link, do Google Drive, que você recebeu, quando comprou, a apostila comigo, certo? Então, não precisam, entrar em contato, comigo, atualização, já está lá, vou até mostrar, aqui na tela, a pasta, aqui, do Google Drive, está aqui, a capinha rosa, essa azul, aqui, é a pré-edital, é sua, tá? Mas, aqui, agora, que você tem que estudar, essa rosa aqui, que é a pós-edital, e, também, tem as provas, aqui, e, quem comprar, o pós-edital, eu não vou mandar, essa azul, tá? Eu vou mandar o PDF, e, um link do Google Drive, nesse link, dessa pasta, só vai ter, essas provinhas, aqui. Então, tem prova de São Bernardo, a última de Santo André, coloquei, acrescentei a mais, a prova de Rio Claro, e de Francisco Morato, que a bibliografia, está muito parecida, com essa de Santo André, desse ano, certo? É importante, também, fazer provas, anteriores, aí, da Banca MUNESP. E, para fechar aqui, sobre a redação, como vai funcionar a redação? Eu falei sobre a questão das correções e tudo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu fechei aqui uma parceria com o meu amigo Rogério Ferreira, ele está com um curso, somente de redação, voltado exclusivamente para a Banca MUNESP. Ele passou em vários concursos, aí, da Banca MUNESP, de São Bernardo, o último, o último de Santo André. Então, ele tem, tirou boas notas, aí, nas redações. Então, ele montou, aí, um curso, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, o link, lá da Hotmart, para vocês adquirirem, tá? O valor é 150 reais. Lá na Hotmart, você pode dividir no cartão de crédito, pode pagar no bancário, pode pagar via PIC, certo? E lá vocês vão ter acesso a todas as videoaulas lá dele, que ele explica o passo a passo de como montar esse tipo de redação dissertativa argumentativa da Banca MUNESP. E quem adquiriu o curso, no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, vai ganhar três correções gratuitas de redação, comigo, tá? Professora Jéssica, não é com o Rogério, comigo, certo? Vai ganhar gratuitamente. Então, eu vou entrar em contato com você, para você entrar no grupo do WhatsApp seleto, só para quem adquiriu o curso de redação do Rogério. E eu vou dar os três temas aí para vocês, vou marcar um dia, e vocês vão me dar a devolutiva, né, dessas redações feitas, e eu vou fazer três correções aí gratuitas para vocês, certo? E quem quiser a parte, não quiser, por enquanto, adquirir o curso, quiser a parte, é aquele pacote que eu tinha falado, inclusive eu vou abaixar. Fazer um pacote, três correções por 20 reais. Então, por exemplo, ah, estou fazendo outro curso aí, mandar para mim, para me corrigir, para ver se você está no caminho certo. Pode mandar, máximo três, por 20 reais, certo? Aí entra em contato com o WhatsApp. Bom, é isso, mais novidades aí que eu tiver de Santo André, também eu pretendo fazer aí, videoaulas aí de redação, também simulados da Banca Unesp, para ajudar aí na preparação do concurso, que é um concurso que eu não vou fazer, tá, gente? Porque eu moro no outro lado da cidade, não é muito longe para mim, moro na Zona Norte de São Paulo. Mas, vai ser um concurso aí com bastante inscritos, muito concorrido, então é importante se preparar bem, e à medida do possível, eu vou ajudando aí vocês. E vai ficar no comentário fixo desse vídeo, meu telefone WhatsApp para contato, para compra da apostila, valor 30 reais, Pix ou depósito bancário em PDF, mando por e-mail ou WhatsApp, beleza? Bom, eu espero ter ajudado, até a próxima, tchau!